Salve, salve rapaziada, Julião Cardoso na área, nesse um mês ou mais que eu andei fora aqui do canal Eu falei no vídeo anterior que eu tô meio perdido aí, né mano, no que foi lançamento no funk, no trap, no rap Então vocês deixam aqui nos comentários aí, algumas sugestões aí de som pra me fazer a reação aqui no canal, beleza? Vamos lá, canal GR6 Explode, Invencível é o nome do som, MC Daniel Errariel Vamos lá, fone de desconto no ouvido, play Daniel Errariel Quem é o DJ na produção musical? Ei, só pra lembrar Tim Marques Tim Marques Caio Passos Vepaxi Vepaxi Gosto de lei, vou derramar nas piranhas Sim, 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 sim Ela só esfila pra ver quem me mama Quer ser minha dama, mas não viveu drama Mas aprendi que o coração tem que ser puro pra poder vencer Ei, ei Joga essas taças a fuar Hoje eu vou comemorar Ei, ei Você é vencível do tamanho do seu sonho Você vai chegar E quem duvidou de mim Hoje decreto Passi pelo vale da sombra, mas não desisti Hoje traje o melhor kit Deboche da cara dele Comprei uma goma suíte O meu cartão breque é sem limite Tesouro da favela, nós é favela do chique O meu cordão de ouro vale 10 HB20 Acabei de trocar as minhas leite do Dr. Felipe Virei os trutas do crime, botei na minha equipe É que eu botei a ZS no mapa E os picos sujos, eu te pago a rajada Forte e leal para todos quebrados Sem humildade você não é nada Joga essas taças a fuar Hoje eu vou comemorar Ei, ei Você é vencível do tamanho do seu sonho É você vai chegar Joga esse enchercha puar Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho O braço Abre nas caminhadas Tô comandando o jogo Lutando todas as casas Eu não passo mais sufoco Se for falar de progresso me liga Se for falar de perreco me esquece Fecha as balas que nós se esquiva Atividade que a firma cresce Canto meu funk assim as loucas descem No mesmo instante o voz cheiro ela sobe Só pra fumaça levando a tristeza Da solidão eu vivo de hipnotte Vida maluca cheia de incerteza Só o que tem garantido é a morte Desperdiça a sua chance é loucura Quem tem Deus não precisa de sorte Na sua essência mantém a pureza Nossa atitude dê uma atenção Humildade só demonstra grandeza Todo dia é só comemoração Joga essas taças a fuar Hoje eu vou comemorar Hoje eu vou comemorar Você é vencível Joga essas taças a fuar Hoje eu vou comemorar � explore Hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar Joga essas taças pro ar, hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar Joga esse chan-champuá, hoje eu vou comemorar Você é vencível do tamanho do seu sonho, você vai chegar Joga essas taças pro ar, né mano? Vamos comemorar Do teu sonho você vai chegar, vem, joga essas taças pro ar Foi legal aí Realizou aí com imagens do show ao vivo É mano, tá aí MC Daniel e MC Hariel Invencível, né mano Joga essas taças pro ar E vamos comemorar, né mano Eu acho que cada dia da nossa vida A gente tem que fazer uma espécie de comemoração, né mano Todos os dias nós temos que brindar E comemorar E agradecer pelo dom da vida, né mano Só da gente estar vivo Só da gente estar com saúde Já é motivo pra gente jogar as taças pro ar Pra gente brindar, pra gente comemorar Todos os dias nós temos que fazer isso Eu não tô querendo dizer que todos os dias nós vamos fazer uma festa Todos os dias nós vamos beber Não, é o modo de dizer, né mano Então tá aí, né rapaziada Não é à toa que esse som já passa de 5 milhões de visualizações, né É um hit A música estourou com esses dois brabos na cena do funk Mas eu confesso pra vocês que eu não acompanho muito o MC Daniel, mano Nem sei te dizer por quê Eu não tenho músicas do MC Daniel na minha playlist Depois que acabar esse vídeo aqui Que eu editar Eu vou dar uma olhadinha nas músicas dele e tal, né E com certeza um ou outra vai parar na minha playlist, né Eu lembro do Daniel que eu vi som dele E algum som que ele tava com outros MCs aí Que eu gravei há pouco tempo Não me recordo qual som Mas uma música dele sozinho Eu não tenho na playlist Vou acompanhar ele um pouco mais de perto, né Até porque ele é um dos MCs mais estourados da atualidade, né Se for pegar cachê dos MCs aí Talvez o cachê dele de show é um dos mais caros da atualidade Ele tá lotando shows, casas de shows aí Enfim, o mano tá estourado, talentoso, né E ele também tem essa vibe ali de muito alegre, engraçado Pai e tal, né mano Muito presente aí nas redes sociais e tal Ele é um verdadeiro artista, né mano E eu acho que ele é uma pessoa muito do bem, mano Eu sinto algo bom nele, entendeu Ele parece ser um cara bacana Um cara humilde, entendeu Um cara parceiro Eu acho que ele é um cara do bem, mano Espero um dia poder trocar uma ideia com o MC Daniel, né mano E o Hariel, né Esse sim eu já acompanho há mil anos, né Tenho álbuns completos do Hariel na minha playlist, né Mas enfim, rapaziada Que Deus abençoe o Hariel Que Deus abençoe o Daniel Que Deus abençoe todos os envolvidos nesse projeto Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Nunca te pedi nada Me segue lá, beleza? Estamos juntos Um abraço É nóis Um abraço